Amor de mel 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 Oi, Yasmin, volta logo pra mim Amor de mel Amor de mel, flor do céu, meu anel Minha flor de lins Tu és a flor mais bela que nasceu no meu caminho Vou te levar ao céu Eu vou te dar o meu amor Tô procurando o azul A minha bela flor Eu sei que eu vou voar, cantar, amar Vou me transformar em um beija-flor No meu jardim eu vou cuidar De jasmin, meu beija-flor Oh, jasmin, minha flor de lins Oh, jasmin, bota logo pra mim Oh, jasmin, minha flor de lins Oh, jasmin, bota logo pra mim Amor de mel, flor do céu, meu anel Minha flor de lins Tu és a flor mais bela que nasceu no meu jardim Amor de mel, flor do céu, meu anel Minha flor de lins Tu és a flor mais bela que nasceu no meu jardim Vou te levar ao céu Eu vou te dar o meu amor Tô procurando o jasmin A minha bela flor Eu sei que eu vou voar, cantar, amar Vou me transformar em um beija-flor No meu jardim eu vou cuidar De jasmin, meu grande amor Oh, jasmin, minha flor de lins Oh, jasmin, bota logo pra mim Oh, jasmin, bota logo pra mim Oh, jasmin, minha flor de lins Oh, jasmin, bota logo pra mim Oh, Yasmin, minha flor de linhas Oh, Yasmin, volta logo pra mim Amor de mel, cor do céu, meu anel Minha flor de linhas Tu és a flor mais bela Que nasceu no meu jardim Amor de mel, cor do céu, meu anel Minha flor de linhas Tu és a flor mais bela Que nasceu no meu jardim Vou te levar pro céu Eu vou te dar o meu amor Tô procurando...